Bom, eu sou o Fiverr e eu estou aqui com mais um vídeo, né galera? Mais um vídeo de King Legacy e lembrando, já se inscreve no canal e dê seu like pra gente bater 50 mil inscritos, falta bem pouco, já estamos com 27 mil, então falta aí 13 mil inscritos pra gente bater 50, é 13? Não, é 23 mil, falei errado, mas se inscreve aí galera pra gente bater logo 50 mil nesse canal aqui e bom, hoje eu tô com a ideia de pegar uma das máscaras que falta aqui, que são duas máscaras que tem nessa ilha, né? É essa daqui, Onimask e tem a outra máscara também, que é a máscara do gelo e eu quero pegar do gelo porque eu acho que eu vou ter que usar ela depois e ela me parece a máscara mais bonita que tem aqui no King Legacy e é ela que eu quero pegar, então eu já tô aqui nessa ilha porque eu sei que eu tenho que farmar aqui ó, pra pegar essa máscara, só que eu já tenho 5 desse cristal aqui, então eu vou tentar já pegar pra ver se eu vou conseguir essa máscara com esses 5 cristais, se não der, aí eu vou farmar mais Então só bora aqui ó, tem que upar aqui né, upar não, acertar aqui e se eu não me engano é aqui mesmo que pega essa máscara né, espero que eu não esteja errado, vou usar esse ataque aqui que eu gosto dele Depois eu venho aqui ó, só, furando a vida, ó, tomou já um danão já e eu também, morrei Ah lá, é essa máscara aqui mesmo que eu quero pegar, tá, então já sei já que ele dropa ela né, só tem ele com essa máscara aqui, então tá, não vale a pena eu usar então o Cyborg nele por enquanto né Eu não vou usar o Cyborg então não, vamos pegar ele, tem o Cyborg, será que é que ele vai? Já morri? Ah tá, só que eu já tinha morrido já, aí ó, foi, tá, eu vou recuperar minha vida inteira aqui, ó, subiu bastante até, subiu pro 34, vou tomar cuidado aqui Beleza, vamos usar o V aqui, não vou usar o V do Cyborg, vou usar esse aqui, esse, esse, recua e usa esse, pode, nossa, isso aqui é mentira ter pego em mim Uso o C de novo, não vai dar dano? Não deu Aqui, uso o X Morrei, nossa, esse boss aqui é chato hein, tá, vamos lá, vamos lá, tomar cuidado com ele Hum, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, senão ele vai ficar me matando toda hora e eu não quero ficar morrendo Ah, eu completei a missão diária também e o nosso passe já tá no estágio 15 né, peguei mais gemas aqui e, deixa eu ver, é, falta pouco pra chegar aqui no 16 Então tá, deixa eu tirar isso aqui, só bora Foi, já gastei duas né Nossa, esse aqui pegou em mim, é brincadeira, ah, deixa eu usar minhas esquivas também né Tá, calma, esquivei Não, é mentira também, ele é da ataque teleguiado pô Aí foi, ocupamos mais um level Rapaz, esse boss aqui, ele é meio chatinho né Cadê nossa onda? Olha a nossa onda vida Foge, foge Hum, aí aqui pega Nossa senhora Vai morrer não é? Tô sem o haki, agora que eu vi, não deve nem tá dando dano nele Ai, eu morri, meu Deus Ai véi, eu tenho que tomar cuidado com isso Dificuldade, não sei não hein, não tá aparecendo que essa, essa, puta que tá sendo muito dano assim ultimamente não hein Talvez eu vou trocar ela já Corre, corre Hum Aí foi, deixa eu ver, quantos que eu tô Ó, falta só mais um Tá, vamos lá, mais uma vez Usa esse Vou segurar ele aqui ó, com dano da espada Mas ele tá usando a habilidade dele, mesmo eu com Aí não, mesmo eu segurando ele na minha espada Chegou mais um cara aqui pra ajudar Ah, eu pensei que ele ia me ajudar, ele só, só foi embora Cadê minha água, não vai vir não, meu tsunami? Aí ó, ganhei um Ice Crystal a mais E vamos finalizar com Z Beleza, foi Não ganhamos nada Bom que a gente ganhou mais um Ice Crystal pelo menos Vou tacar o meu V aqui de novo Aqui Vou recarregar minha vida aqui um pouco Quanto a água tá vindo Corre, corre, corre Ai Nossa Não, não, tá roubando Aí eu morri Eu morri Me carrego um pouco da vida Né, não adiantou nada Morri e ainda matei alguém sem querer Peguei o Bounty Não, eu perdi o Bounty Porque ele tava na ilha Nossa, demore Ele tava na ilha, eu dei dano nele Acabei que eu peguei e dei Bounty pra ele de graça Aí foi Chegou um Dragon aqui Vê o que ele falou Opa Ele me chamou João Moita Vou mandar ali aqui pra todo mundo Aproveitar, né O céu de verdade Sim Tô perguntando se eu sou o FBR de verdade Sou eu Vamos tacar aqui, ó Um tsunami Pra ver se a gente farma aqueles ali Vamos ver Caraca Tá gravando Vou dar um sim sim aqui Vamos continuar farmando aqui Que a gente tem que farmar esses bichos aqui Pra gente pegar o negócio de gelo lá E aí sim continuar matando aquele boss Até vir a máscara, né Pode ser que venha rápido Pode ser que demore Vamos ver aí, né Me dá uma Yoru Não tenho Robux Se eu tivesse Robux Ah, vai Ó, pegar mais um Ice Crystal Vou tentar pegar Deixa eu ver aqui Eu tô com um, né Só um? É, tô com um Vou tentar pegar uns 10, talvez Vamos ver Ah, foi Eita, eu peguei 500 de bounty dele Não, mano Tinha que ter aceitado Assistir A aliança, velho Deixa eu recargar minha vida aqui Mentira Onde é esse negócio Eu ia me buscar? Ah, deixa eu É, não vou conseguir recuperar minha vida Por causa disso Então vem aqui Vem aqui Ó, peguei mais um Ice Crystal Voa, 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 voa Quero o E aqui, ó Se E demora pra voltar Hum Nossa, não Não, aí não Tá me pegando lá de baixo Deixa eu recarregar aqui minha vida Essa Ciborgue aqui é bem útil Uma coisa que eu queria saber Se eu botar mais pontos na Ciborgue Ela recarrega mais vida ou não? Tem se é King Fin? Que isso? Tenho dois Ah Nossa, tá difícil vir aqui, hein Tô farmando um tempo já E não vem esse Esse, é Esse negócio de gelo Ice Crystal Tá difícil vir agora Aí, ó Peguei um Ice Crystal Pelo menos Tava difícil Meu Haki Toda hora que eu vou ativar o Haki da observação Eu desativo ele Porque Fica do lado, né O T Pra tirar o Haki Nossa Olha lá Toda hora Eu coloco e eles tiram Morri Ai, ai Tá, deixa eu ir farmando aqui Tô com três só Nossa senhora Que difícil de pegar isso Será que eu tenho um 2x drop, galera? Eu não tenho certeza se eu tenho Deixa eu ver se eu tenho Ali Request Conquero 2x drop 750 Bye Deixa eu ver aqui Já possui este item Nada foi cobrado de sua conta Eu já tenho um 2x drop Ih, demora assim pra dropar? É, caramba Olha lá Peguei um monte de coisa Mas não veio a máscara Nossa, mas depois de muito tempo Veio outro Ice Crystal Tô com quatro agora Meu Deus Que difícil Aí, mais um Ice Crystal Opa, mais um Ice Crystal Boa Tá vindo bastante até agora Só foi eu reclamar Opa, dois Ice Crystal agora De uma vez Aí sim Aí sim que tá bom Opa, mais um Ué, começou a vim agora Nossa, esse Dragon O meu ataque tá indo pro alto Por causa do Dragon, véi Prongas de Samurais back Rapaz Eu acho que eu vou ir atrás, hein Deixa eu ver aqui Perguntei aqui onde que ficou o Odem Vou mandar aliança pra todo mundo aqui Vou seguir onde que tá geral Ai, ai, ai Caí na água Não consigo sair do negócio de aliança, tá Hum, tô vendo ninguém Calma, é no Y, né Cadê ele Ah, deve ser pra lá Tem um monte de gente pra lá E eu vou pra lá Ó, tá geral ali É pra lá que eu vou Mandar aliança pra todo mundo E bora lá derrotar o Odem Não sei nem o que que ele dá Mas vou ir Aí, ó, consegui dar o TP Ó, tá todo mundo ali de Dragon Ó, bora Ah, é lá em cima mesmo, ó Tenho quase certeza Porque todo mundo tá lá E é pra lá que eu vou Ó, dando dano em todo mundo Aqui, ó Kitsune e Samurai Deve ser isso aqui, né Todo mundo tá dando dano Será que é? Não, acho que não, hein É lá em cima, olha lá, ó King e Samurai Tá lá, ó Nossa, como tem gente Calma Olha ele ali, ó Bora lá derrotar ele, galera Nossa Quanto dano É o Odem aqui? Atrás de mim? Não é o Odem É um cara aleatório Que veio me matar Não sei pra quê Ai, velho Esse cara não tem o que fazer não, né Tá, pelo menos agora o PVP Vou botar aqui, ó O PVP desativado Como auto-PVP off Deixa eu ver Tem lá se meu PVP tá on ou tá off Só quero atacar o Odem Ó ele ali, ó Ai, 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 ai A meu ver aqui Vai que funciona Ó, eu tô no meio do PVP Com quem, velho? Que que Quem que tá atrás de mim? Isso é uma pessoa Que tá aqui atrás de mim, cara? Mano Meu Deus do céu, cara Tô ficando estressado, velho Por que que meu PVP também tá ficando ativo? Quero botar meu PVP off Fast mode PVP Combo text Cadê? Aqui, ó Não tá mostrando meu PVP off Auto-PVP Deserve o PVP E o diet Tá on Eu quero botar meu PVP off Eu não consigo Bugado E eu vou perder o Odem ainda Olha Tá, eu dei dano em alguém aqui Não era quem eu queria Eu quero dar dano no Odem Aqui, ó King Samurai Ó, vou mandar aliança de novo O pessoal não aceita aliança, velho Qualquer dificuldade de acertar aliança Cadê ele? Ele caiu Vai vir aqui pra cima de novo Alguém me acertando agora De novo Olha ele aqui, ó Toma Por que que esses caras não aceitam aliança, né, velho? Ó, peguei bounty de uma pessoa Que eu nem queria pegar bounty Só aceitar aliança Mandei aliança pra todo mundo Tá, vamos lá, vamos lá Quem que é esse aqui em cima de mim? Sei lá, ó Tô tomando dano Não sei nem de quem que é Eu vou recuperar minha vida aqui, ó Ó, ele tá me atacando Ó Tá O PVP tá off, né? Tá bom Quero ver agora Eu tive que morrer três vezes Pro negócio mostrar que o PVP tava off Olha esse jogo, velho Tá bugado Ó Enende, Hellsword e Muramasa Eita Deixa eu ver aqui Muramasa Inventory Hellsword e Muramasa Essas espadas Eita Essa espada aqui Ela é pelona, não é? Eita Deixa eu perguntar no chat Deixa eu perguntar Hellsword e Muramasa é boa? Ganhei elas É muito boa Ó Vamos ver Vamos testar aqui, ó Vamos testar essa espada aqui, ó É Z Não, nem é esse aqui, ó Z Eu tenho que segurar? Será o X? Não faço ideia Mas demora voltar os ataques dela, né? Olha Tá, vamos esperar aqui Vamos ver se essa Muramasa aqui Depois eu vou perguntar pro show Se essa espada é boa Ó, deixa eu segurar o Z pra ver Aí tá Dá 8 mil de dano Tudo bem que eu tenho pouco ponto Vamos ver o X Não, o X não dá tanto dano assim também não, galera Ih, não sei não, hein? Não sei se ela é melhor que a Yoru, não, hein? Ah, beleza Conseguimos aqui, né? Eu vim buscar uma coisa Que foi a máscara de gelo E saímos aqui com duas espadas novas Uma dela com a raridade aqui É lendária E a outra é épica, galera Depois, agora o que eu vou fazer aqui, né, galera? Eu vou finalizar esse vídeo aqui Que a gente já conseguiu um negócio muito bom E eu vou off-video, né? Eu vou farmar um monte desses... Cadê? Desse negócio aqui, ó Desse cristal Vou tentar farmar uns 20 Pra gente derrotar aquele boss lá, tá, galera? Aí a gente vai fazer... Eu vou trazer outro vídeo aqui Pegando essa... Essa máscara Porque eu quero pegar ela Porque ela é muito bonita Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você assistiu até aqui Comenta Muramasa Desse jeito aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Que ela é bonitona Eu já vi o show falando No vídeo dessa espada Eu não sei se ela é tão boa assim Mas, ó Muramasa Comenta Muramasa Pra eu saber que você assistiu até o final E se gostou do conteúdo Se inscreva no canal E deixe seu like se puder É isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau